Rui Fontanelas e Anny Gonçalves E o bacalhau já está no tacho, 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 e toda a gente quer o tacho, 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 e vou fazer um bacalhau, há como estressar. E o bacalhau já está no tacho, 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 e toda a gente quer o tacho, 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 e vou fazer um bacalhau, há como estressar. Bacalhau com natas, com natas Bacalhau abraço, abraço Bacalhau com todos, só tens que escolher Bacalhau com natas, com natas Bacalhau abraço, abraço Bacalhau com todos, só tens que escolher E o bacalhau já está no tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho, tacho, tacho E vou fazer um bacalhau, há como expressar E o bacalhau já está no tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho, tacho, tacho E vou fazer um bacalhau, há como expressar E o baquilhau já está no tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho, tacho, tacho E eu vou fazer o baquilhau à competição E o baquilhau já está no tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho, tacho, tacho E eu vou fazer o baquilhau à competição E vou torner à gauche, à gauche Abre a droite, à droite E vou me alanger e até ranger Mexa para a esquerda, esquerda Depois para a direita, direita Só tens que mexer Para depois comer E o baquilhau já está no tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho, tacho, tacho E eu vou fazer o baquilhau à competição E o baquilhau já está no tacho, tacho, tacho E toda a gente quer o tacho, tacho, tacho E eu vou fazer o baquilhau à competição E o baquilhau já está no tacho, tacho, tacho O Rui e o Yannick, bom dia Como estão, bom dia, bem-vindos Bem, obrigada Antes de mais, vou pedir-vos para vos apresentarem, por favor As nossas brindas madrinhas Aqui é a Raquel do meu lado direito A Sestina do meu lado esquerdo E o Yannick Bem-vindos, bem-vindos Pergunta que se impõe Quem é que cozinha lá em casa? Olha, eu não Porque eu sou muito fraco Então quem é que fez o baquilhau, Yannick? Olha, mas este baquilhau foi ele que o começou a fazer Numa ida nem de propósito aqui de um programa da SIC Do Olho à SIC É verdade, é verdade A propósito de quê? Tínhamos estado Do nada, do nada Olha, ia no carro a chatear uma cabeça E o tacho, e o tacho, e o tacho E eu fui obrigado a fazer uma música que ficou lindíssima O baquilhau já está no tacho Por acaso eu gosto do baquilhau Foi ele que começou e depois eu acabei Eu acabei Olha, se fosse cabidela, já não dava tão bem Não se cantava tão bem que cabidela no tacho Mas não O baquilhau só sempre Mas sabem que nós estávamos ali e estava a dizer Ok, esta é nova Boa, eu gosto Mas eu gosto muito daquela vossa outra Como é que é? Só tem eu Mas é estiloso igual a mim Só tem eu Maluco, mas muito fixe Só tem eu O playboy que está na onda Só tem eu E os espertos só me vejam por não serem como eu Mas tu gostaste também muito do bicho Como? É do bicho também Ah, como é que é? Como é que é? É do bicho É do bicho, é do bicho Agora já não olha Uma branca, uma branca É isto, uma branca Bom, é isto que temos para hoje Como é que está a correr este verão? Olha, o verão não correu tão bem como nós pensávamos Não sou daqueles artistas que digo Calma Mas graças a Deus a coisa está a correr bem Virem aqui em exclusivo apresentar duas músicas novas Que é o Bacalhau e a Morena a seguir Ah, peraí, papaparou Há uma Morena? Uma Morena Vais ter que vir ao palco É isto que acontece, percebe malta? Vais ter que vir ao palco Vais ter que vir ao palco Tudo e qualquer artista que venha aqui Que estreia uma música Que diz Morena Já sabem, pá Essa vai ser dedicada a ti Ah, deslindo Essa vai ser dedicada a ti Obrigado E quero agradecer também à editora espacial A aposta que fez connosco Já há alguns anos eu estava para ir para lá Mas há sempre uma primeira vez e eu voltei E agradecer também à SIC Voltar aqui novamente Já tínhamos soldados de vir aqui E fiquei todo contente de vocês se lembrarem Do Só Ten Eu Pelo Azeite Realmente essa música é a música Muito obrigada Muito obrigada Obrigado 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 Obrigada